Quando eu te conheci, meu bem, não acreditei Você era a garota que eu sonhei Teus olhos lindos sempre, olhando nos meus Olhei pro céu e até meu bem, e graças a Deus Esperei em ti e encontrado amor Eu sempre esperei com todo amor Jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia Eu não sabia que você existia Eu não sabia que você existia E ter enfim encontrado amor Eu sempre esperei com todo a dor Jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia Eu não sabia que você existia 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 Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chore mais Não sofra assim O que eu posso te dar Amor sem fim Se ele não pensa Em querer te Te faz sofrer Até chorar Não chore mais Vem pra mim bem Não sofra Não pense Não chore mais Meu bem Ele não pensa Em querer te Te faz sofrer E até chorar Não chore mais Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu ia-ia, meu iô-iô Você é assim e nunca é meu, não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu ia-ia, meu iô-iô Você é assim e nunca é meu, não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de carlinho, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu, oi, 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 oi E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu ia-ia, meu iô-iô Você é assim e nunca é meu, não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão É até a próxima Me suja de caminho, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu, oi, 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 oi E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, você é luz, é raiva, estrela e lua, e lua Manhã de sol, meu iaiá, meu iô, iô Você é assim, e nunca é meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Foi tão lindo como o sonho Quando vi você sorrindo pra mim Tanta gente naquele baile Mas essa noite eu só cantei pra você Senti teus olhos nos meus olhos Por um instante eu fui feliz Bem feliz Mas de repente Como no sonho Você fugiu depois que o baile acabou Tudo que eu fiz pra te encontrar Foi em vão E eu fiquei só mais uma vez Foi tão lindo como o sonho Quando vi você sorrindo pra mim Tanta gente naquele baile Mas esta noite eu só cantei pra você Senti teus olhos nos meus olhos Por um instante eu fui feliz, infeliz Mas de repente, como no sonho Você fugiu depois que o baile acabou Tudo que eu fiz pra te encontrar Foi em vão e eu fiquei só mais uma vez Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pouco eu também vou encontrar Um novo amor e me esqueço de você Já houve tempo que eu chorava por amor E não dormia esperando ele chegar A solidão aumentava minha dor E eu soluçava sem poder desabafar Mas hoje em dia eu estou modificado Meu coração apanhou, mas aprendeu Quem me enganar vai também ser enganado Quem me quiser tem que ser somente meu Já houve tempo que eu chorava por amor E não dormia esperando ele chegar A solidão aumentava minha dor E eu soluçava sem poder desabafar Mas hoje em dia eu estou modificado Meu coração apanhou, mas aprendeu Quem me enganar vai também ser enganado Quem me quiser tem que ser somente meu 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 Quem me quiser EU Forra 2 0 A Índia eu fui em férias passear Tornar realidade um sonho meu Jamais eu poderia imaginar E explicar o que me aconteceu O piso me flechou sem eu sentir Perdidamente eu me apaixonei E agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor que lá deixei Se nada mudar No ano que vem A Índia eu vou voltar Pra ver meu bem O piso me flechou sem eu sentir Perdidamente eu me apaixonei E agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor que lá deixei Se nada mudar No ano que vem A Índia eu vou voltar Pra ver meu bem A Índia eu vou voltar Pra ver meu bem A Índia eu vou voltar Pra ver meu bem Um conto de fada A Índia eu vou voltar E o carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Também sem dinheiro Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tenha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu Quando viu logo o amor Como ele foi viver Se eu fosse carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro Você com nobreza Diga Diga meu benzinho Que você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Essa história se passou Quando eu deixei meu grande amor Naquela estação sorrindo Um dia lindo, era domingo E lá se foi meu grande amor Olha o trem nem me avisou Partiu levando num vagão Meu grande amor, meu coração E eu a deixei ali sorrindo E aqui fiquei me consumindo E se você já teve amor Que um certo dia lhe deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor E se você já teve amor Que um certo dia lhe deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Do autor que fez esta canção Como sofreu meu coração Foi eu quem fez esta canção Como sofreu meu coração Foi eu quem fez esta canção Foi eu quem fez esta canção E você pensa que meu coração E você pensa que meu coração é de papel Toma atenção, pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar assim A quem lhe ama E você pensa em fazer chorar A quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não jogue amor ao meu coração Não jogue amor ao léu Meu coração que não é de papel Pra que fazer sofrer Pra que fazer chorar Pra que fazer chorar Um coração que só lhe quer O amor é lindo Eu sei O amor é lindo eu sei E todo eu lhe dei Você não quis Jogou ao léu Meu coração que não é de papel É de papel É de papel Pra que fazer sofrer, pra que fazer chorar Um coração que só me quer O amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao lé O meu coração que não é de papel Não é, ahá, meu coração que não é de papel Não é, ahá, meu coração que não é de papel Não é, ahá, meu coração que não é de papel Não é, ahá Felicidade é ver ganhar um novo dia Um novo dia que vou ter para te ver Felicidade é chorar de alegria Felicidade é dar amor e receber Felicidade é amar como eu te amo Nossos momentos não deixamos pra depois Felicidade é pronunciar teu nome E muito mais é o encontro de nós dois Felicidade é ter você com mais amor E de saber que a noite é nossa para amar Se Deus me ouvisse eu pediria um favor Pra nossa noite nunca, nunca terminar Felicidade é minha vida É ter você com mais amor E de saber que a noite é nossa para amar Se Deus me ouvisse, eu pediria um favor Pra nossa noite nunca, nunca terminar Pra nossa noite nunca, nunca Terminar Gostou do vídeo? Então curta que eu vou colocar mais trabalho Pra revivermos aquela época E não esqueça de se inscrever no meu canal E não esqueça de se inscrever no canal E não esqueça de se inscrever no canal